A CIDADE NO BRASIL Eu não quis criar uma Secretaria de Cultura, eu criei a Fundação Gregório de Matos. E por que Gregório de Matos? Porque era uma forma de a gente mostrar o espírito com que nós encarávamos a cidade. É com um espírito inteligente, mordaz, crítico, fora de padrão da elite, que Gregório de Matos exerceu no seu tempo. Então era uma homenagem que, ao mesmo tempo, procurava dar um recado, dizer, olhe, nós lutaremos para sermos sucessores dignos do que foi a importância de Gregório de Matos. Não poderia ter sido outro nome melhor escolhido para a Fundação. Gregório simboliza, eu diria assim, o início da cultura brasileira do ponto de vista da sua interpretação literária. E no mais alto tom, que é o da poesia. Inclusive que influiu muito o movimento tropicalista dos anos 60 e 70. O próprio Caetano cita muito Gregório de Matos e eu diria até que se inspirou muito na poesia do Gregório de Matos. Quando eu entrei também, eu botei logo a foto de Gregório em cima da minha mesa porque eu queria que ele me inspirasse. Porque eu sempre trabalhei na minha vida com irreverência e com humor. Eu sempre fui um cara que trabalhei muito sempre com a loucura, de alguma maneira, com a arte. Então a Fundação se chamar Gregório de Matos tem importância vital, porque ela já foi criada com o objetivo de sacudir a poeira. O primeiro presidente da Fundação Gregório de Matos foi uma figura maravilhosa, que faleceu pouco tempo depois, Roberto Dias, economista, mas que exerceu com brilhantismo isso. E constituí uma diretoria com o Alisson Salomão, que é um agitador, uma pessoa. Com Arlete Soares, que inclusive se encarregou do trabalho junto à Vergei da aproximação de Salvador com a África. Lutei e consegui que o presidente do conselho fosse o doutor Luiz Viana Filho, que tinha sido governador, era senador, acadêmico da Academia Brasileira de Letras, intelectual, com vários livros esquitos. É uma figura maravilhosa sobre vários aspectos. E eu me lembro bem do dia que eu instalei esse conselho. Foi no Salão Nobre da Santa Casa de Misericórdia. ali na Misericórdia, próximo à prefeitura. E a partir daí, eu fui buscar a Lina Bard, eu fui em São Paulo, na casa dela, trazer ela, que havia sido expulsa da Bahia pelo golpe de 64. E aí nós fizemos a recuperação daquele espaço que hoje fica atrás do Itaúco Laberrocha. Ela que fez aquilo, desenhou, inclusive, as cadeiras do teatro, a escada, aquela belíssima escada, aquela janela fantástica que dá aquela vista da barroquinha. E aí o trabalho começou, a fundação foi importantíssima. Um ano depois, eu trouxe Gilberto Gil, que foi meu secretário de cultura. A fundação Gilberto Gilberto Gilberto, a fundação Gilberto de Matos, é uma esperança de transformação da cidade de Salvador, é uma esperança de investimento em cultura a ponto de que isso esteja acessível aos seus cidadãos, que esteja permeável a essa energia que nós temos e que é um dos nossos, vamos dizer assim, dos nossos fatores diferenciais positivos como sociedade. As pessoas confundem muito política cultural com evento. Evento é uma parte de uma política cultural, que é a que eu menos gosto, por sinal. Política cultural significa você estruturar ações contínuas que vão fazer com que a cultura na cidade cresça e se desenvolva durante o ano inteiro, independente de estação, de outras circunstâncias. Então, o que a gente criou aqui foi uma política cultural para o município de Salvador. Nós fizemos muita coisa, sabe? Nós criamos o Parque Histórico do Pelourinho como uma forma de recuperação daquela área, do Centro Histórico. Nós fizemos, inclusive, uma campanha internacional, onde eu consegui depoimentos gratuitos de grandes personalidades internacionais que tinham vindo na Bahia e que viam a importância do Centro Histórico e estavam abandonando. A cultura e o conhecimento a que ela está associada é um fator de crescimento da sociedade. É uma espécie de aparelho monológico da sociedade. Uma sociedade que tem cultura, que reconhece os seus valores culturais, que tem um senso de pertencimento em relação a esses valores, a essas figuras, é uma sociedade muito mais forte do que uma que é simplesmente invadida por imaginários estranhos, imaginários de outros lugares. Lá pelos idos de 2013, eu estava tranquilo, planejando meu próximo espetáculo teatral, quando fui convidado pelo prefeito Assemi Neto e por Guilherme Belentano para assumir a Fundação Gregório de Matos. Quando eu cheguei lá, a situação era desoladora. Não havia absolutamente nada, orçamento baixíssimo, política cultural inexistente, mas algumas pessoas de uma equipe desmotivada, mas muito competente. Meti a mão na massa, convoquei outras e outras pessoas, tive o total apoio do prefeito Assemi Neto, de toda a equipe da prefeitura, de uma equipe que eu consegui montar maravilhosa. E a Fundação Gregório de Matos renasceu. Voltou a ocupar seu espaço dentro do cenário cultural de Salvador. As pessoas às vezes me dizem, Fernando, você fez um trabalho ótimo. Não, eu fiz a minha obrigação. Minha história com a Fundação começou quando o Fernando me ligou em 2013, convidando para dividir com ele o serviço público. Na Fundação, o trabalho iniciou com um grande diagnóstico, porque realmente, como o Fernando mesmo diz, a terra estava devastada. E fizemos levantamento de tudo, dos recursos humanos, dos espaços que estavam fechados. E começamos um processo de mobilização, de conquista da equipe. Nesse planejamento, nós podemos expandir muito as diretrizes que foram pensadas lá, inicialmente, por Fernando, de fomento, de dividir em fomento espaços culturais, patrimônio. Ele tinha uma vontade enorme que Salvador tivesse uma lei de patrimônio, porque era uma cidade histórica que não tinha lei de patrimônio. O Boca de Brasa, que é um projeto que foi resgatado por ele, que ele estudou logo no início. Foi implementado na primeira gestão e ampliado na segunda gestão. E a institucionalidade da cultura. A Gerência de Promoção Cultural, dentro da Fundação Gregório de Matos, ela é responsável pelas políticas de fomento da Fundação, não todas, mas grande parte da política de fomento, operacionalização dessa política, e também das ações e eventos realizados diretamente pela Fundação Gregório de Matos. Desde 2013, as políticas de editais e fomento vêm sendo sistematizadas e operacionalizadas de forma efetiva e devida nesse período. Então, a gente tem uma construção de uma política cultural recente no município de Salvador, que ao longo desses anos foi amadurecida e foi refinada atuando em diversos pontos. A convite de Fernando Guerreiro, eu assumi a gestão do Espaço Cultural da Barroquinha em 2015. Dois meses depois, o Teatro Gregório de Matos, que estava passando por um processo de reforma que já estava fechado há mais de sete anos, sete, oito anos, ele também passaria a ter um olhar meu para a programação. Em 2017, quando a Prefeitura passou por uma reformulação e a estrutura da Fundação Gregório de Matos também passou por uma reformulação, foi criada a Gerência de Equipamentos Culturais, GECUT, que além do Gregório de Matos e do Barroquinha, também absorveria a gestão da Casa do Benin. A Gerência foi ganhando uma robustez e uma relevância muito grande porque os espaços culturais têm essa importância de ser o elo de produção, de fomento, o elo de visibilidade das produções culturais. Essas linhas que a gente já tinha implementado e já estava conduzindo foi bastante ampliada no planejamento estratégico, onde foram criados programas. O programa Arte em Toda Parte, que englobou todos os editais da linha de fomento. O programa Salvador Memória Viva, que englobou as ações de patrimônio, como o restauro, tombamentos e registros, e também as ações de leitura, que é da mesma diretoria, com o Caminhos da Leitura, com várias ações de incentivo à leitura em praças, escolas, bibliotecas comunitárias. O Boca de Brasa, que além de ter espaços da PMS, começou também a ter os editais para dar velocidade em atender e descentralizar as ações da cultura por toda a cidade. E a institucionalidade da cultura, onde foi desenvolvido o plano de cultura, que também é um planejamento estratégico mais amplo, decenal, que está aí já para ser enviado para aprovação. E também fortalecimento dos conselhos, tanto de patrimônio como de cultura, conselhos mais fortes, que já vêm sendo trabalhados todos na sua terceira gestão já. E aí contribuindo com a fundação na implementação dessas políticas culturais, na fiscalização, no controle. Passei a atuar na Fundação Gregório de Matos a partir do ano 2015, quando assumi a gerência de sítios históricos, setor que era responsável pela manutenção de equipamentos culturais da Fundação e também atuando na memória dos monumentos públicos e também no restauro desses monumentos e na implantação de novos monumentos. Além de dar continuidade a esse trabalho, nós viemos com a responsabilidade de consolidar as ações de atendimento à Lei 8.550 de 2014, que prevê a preservação do patrimônio cultural local. Então, conseguimos abrir processos de tombamento, de registro especial do patrimônio imaterial. Muitos já foram reconhecidos, a exemplo do terreiro do Curuzu, o Rumpami Savalu Vodunzokwe, que resguarda a memória ancestral da nação Jeje Savalu. Também a Pedra de Xangu, o Monumento do Cristo da Barra, que inclusive ampliou a proteção para o morro que lhe dá suporte ali na Avenida Oceânica. E também, em 2017, essa gerência de sítios históricos alcançou uma diretoria, que é a Diretoria de Patrimônio e Humanidades, que hoje eu respondo, e que agora tem dois braços, que é a gerência de patrimônio cultural e a gerência de biblioteca e leitura. Na Prefeitura existe uma Secretaria de Cultura e Turismo. A ela estão diretamente ligadas a Saltur, que cuida de eventos, e a Fundação Gregório de Matos, que tem a função de estruturar a política cultural. O que é estruturar a política cultural? Criar projetos de longo e médio prazo. Então nós temos hoje uma política de editais, nós temos uma lei de patrimônio, que nós estamos fazendo uma série de tombamentos, projetos ligados à leitura, à livre leitura. Implantamos o Viva Cultura, que é a lei de incentivos. Bocas de brasa voltaram a funcionar todo vapor. Ou seja, hoje nós fazemos política cultural no município de Salvador. Queria chamar a atenção para dois editais, que são os dois editais, na verdade, de fomento direto que a gente tem, que é o Arte Todo Dia, que é um edital em formato de prêmio, que busca privilegiar e dar acesso a agentes culturais e grupos e coletivos que estão iniciando seus trabalhos. Então, ele é hoje um edital que está construído. Foi um edital de maior longevidade, ele está em sua sexta edição. Ele tem diversas questões, mas uma principal é a regionalização. Ele trabalha entendendo as divisões administrativas da cidade de Salvador. O Arte Toda Parte, que foi o primeiro edital da Fundação Gregório de Matos. E que hoje a gente tem uma política similar, que é o Gregórios, que busca apoiar projetos estruturantes para o setor, projetos de médio porte, de até 200 mil reais. E que a gente teve diversos resultados excelentes, como Salvador Mepin, acontecendo em 2018, como Instrumentes, dentre outros projetos também que estão aí para vir a serem executados em 2020 ainda. Então, a política de fomento da Fundação Gregório de Matos, a gente precisa falar, não podemos passar por ela sem falar da grande conquista e efetivação da Lei Viva Cultura. Nessa gestão de Fernando, foi aprovada, foi operacionalizada, está em curso desde 2018. A gente tem a lei funcionando e rodando e operando na cidade de Salvador. Essa é uma conquista muito importante também para o mercado cultural soteropolitano. Nesses três últimos anos, a Fundação vem desenvolvendo dez grandes projetos dentro da política de leitura, incentivando as crianças e todos os nossos bairros com ações nas praças, ações nas escolas, ações nas bibliotecas comunitárias. Dentre esses dez projetos, eu destacaria o Jogos Africanos Cauê Eri, que significa ler criança, porque o nosso foco é difundir a literatura de matriz africana para criança. Temos muitos bons autores que escrevem livros maravilhosos com a linguagem adulta, mas sentimos a necessidade de passar um pouco dessa cultura para as crianças. Então, os Jogos Cauê Eri foram confeccionados pela Fundação Gregório de Matos e estão sendo distribuídos desde 2017 nas escolas e também nas nossas ações externas, na literatura na praça, no coreto literário e na parada do livro. Esses jogos foram confeccionados com base nos jogos que já existem lá no Quênia e na África do Sul, que são jogos de memorização que ajudam a criança a memorizar a história. Acompanhe os jogos, os livros de literatura de matriz africana com linguagem infantil e passamos esses livros e esses jogos para os professores. Esses professores vão replicar nas suas salas de aula todo o conteúdo dos livros e possibilitando assim que as crianças brinquem, que as crianças joguem. Guerreiro me fez uma provocação ainda em 2017, quando aconteceu a criação da gerência de equipamentos culturais, que era um desafio muito grande e transformar um projeto muito importante, que já acontecia desde a década de 80 e que ele trouxe à tona em 2013, que era o Boca de Brasa, transformar esse projeto de uma proposta itinerante que percorria as diversas comunidades, revelando os talentos dessas comunidades, possibilitando intercâmbios com artistas consagrados, em um espaço cultural fixo, em espaços culturais fixos, melhor dizendo. A gente começou a pensar em dois formatos. Primeiro, a possibilidade de criar espaços culturais que fossem administrados pela gestão pública municipal, pela Fundação Gregório de Matos e também a criação de editais para contemplar espaços culturais existentes na sociedade e fortalecer a atuação desses espaços culturais. Hoje, nós temos quatro espaços culturais Boca de Brasa administrados pela Prefeitura, através da Fundação Gregório de Matos. O Espaço Cultural Boca de Brasa, subúrbio 360, o Céu de Valéria, o Centro, integrando a sede da Fundação Gregório de Matos, que foi inaugurada em 2019. E estamos com um espaço em fase de implantação, já construído, já pronto para ser entregue à população, que é o Espaço Cultural de Cajazeiras, que vai ser o primeiro teatro, o primeiro espaço, equipamento cultural público desse bairro tão importante para a cidade de Salvador, que é Cajazeiras. Lançamos também uma segunda edição do edital Boca de Brasa e contemplamos, dessa vez, quatro importantes espaços culturais de Salvador. Vimos, então, atuando num programa chamado Salvador Memória Viva, que prevê várias ações no campo de preservação do patrimônio, especialmente educação patrimonial. implantamos os eventos patrimonial, uma roda de conversa mensal para tratar de temas diversos sobre cultura. Também o programa Reconectar, que visa, junto com a DESAL, implantar placas com QR Code nos monumentos públicos para ampliar o conhecimento desses monumentos. Essa diretoria vem também atuando no fomento, através de editais de capoeira e do samba junino e da Biblioteca Leitura, dando continuidade ao edital João Baldo Ribeiro. Nós vimos atuando com muita satisfação nesse campo, acredito conquistando já um caminho muito bom para a nossa cidade, porque preservar o patrimônio de Salvador é algo desafiador, e esperamos que essas ações tenham continuidade na conquista de novas gestões que virão, certamente. Para além das políticas culturais de Salvador, a gente não tem como falar da nossa querida Gerência de Promoção Cultural, ou GEPROC, como a gente chama internamente, sem falar daquele que é o evento mais expressivo e a data mais importante da nossa cidade e do nosso estado, que é o 2 de julho, a Independência da Bahia. Então, ao longo desse período em que eu fiz parte da equipe, estou fazendo parte da equipe desde 2017, a gente organiza esse evento e articula diversos órgãos da Prefeitura, aqui deixar também o registro do Instituto Geográfico Histórico, que faz parte dessa grande organização dessa festa também e desses pontos. É só importante dizer que essa gestão passou por dois momentos muito marcantes na realização do 2 de julho. Tivemos o primeiro 2 de julho 100% virtual esse ano de 2020, com lançamento de filmes, jogos interativos, uma programação extensa que a gente conseguiu realizar e isso realmente foi a primeira vez na história que a gente teve uma programação desafiadora como essa, não como todos queriam, mas passamos e registramos a mensagem do 2 de julho. E, no ano passado, tivemos a reforma do Monumento ao 2 de julho no Campo Grande e aproveitamos esse momento também para fazer uma campanha muito bacana que permitiu que as pessoas subissem e tivessem uma visão única e exclusiva do Campo Grande e do Monumento ao 2 de julho. Eu tenho segurança que estou deixando um legado, uma fundação estruturada, uma fundação que trabalha, que produz, que tem vários e vários projetos que estão dando certo. O Fábrica de Musicais, por exemplo, já está no seu segundo ano produzindo e incentivando o Salvador a se transformar em um grande polo de produção de musicais. E o Salvador Filmes, que é um projeto que espero que se concretize até o final do ano, que é criar dentro da cidade de Salvador um grande polo para atrair projetos de audiovisual e de games para a cidade. A gerência de equipamentos culturais lançou o edital Fábrica de Musicais, mas que tem uma proposta de transformar o Teatro Gregório de Matos numa grande escola para o teatro musical na cidade. O resultado da primeira edição foi muito bom, com o espetáculo Sonho de uma Noite de Verão. E agora estamos desenvolvendo o projeto ANAL, que, em breve, dentro dessas reformulações que estão acontecendo em função do isolamento social, vai ser entregue para a população com atividades formativas, com o espetáculo, usando essa mistura da linguagem do teatro musical com todas essas ferramentas tecnológicas que, nesse momento, estão sendo utilizadas para continuarmos fluindo as artes. Com isso, vários projetos, a Fundação saiu de poucos projetos para muitas ações e muitos projetos, conseguiu a sede nova. E isso tudo com uma colaboração enorme de toda a equipe, todas as gerências, todas as diretorias e, principalmente, a gerência administrativa, a assessoria jurídica e a TI, que, na área da cultura e do marketing, essas gerências são sempre as que trabalham mais no bastidor, não trabalham tanto na linha de frente, implementando os projetos, mas que são fundamentais para dar suporte e para essas ações acontecerem com eficácia, com boas entregas. Então, resolver problema, soluções, estar entre todas as gerências e na diretoria bolando o que é que a gente pode fazer, o que é que é possível, o que é que não é possível, às vezes dando os nãos, não sendo tão simpática ao criativo, mas é um trabalho em conjunto, a equipe se afina muito bem. E depois desse tempo, agora já pertinho do final da gestão, a gente fica com a sensação de que aquele apavoramento se transformou numa grande experiência profissional e que, como o Fernando diz, e que eu assino embaixo, não fizemos mais do que obrigação. E todo o carinho por todo esse trabalho desenvolvido e que, com certeza, vai continuar e vai ser abraçado pela cidade. Vejam o site da Fundação Gregório de Matos. Acompanhe essa instituição que tem trabalhado incessantemente pela nossa cultura, pela cultura da nossa sociedade. É isso, é um pouco tempo para falar de muito trabalho, de muito trabalho realizado, de muitas conquistas realizadas. A gerência de promoção cultural é parte integrante dessa estrutura da Fundação Gregório de Matos, que trabalha com essa política e que estruturou essa política. Então, estamos encerrando esse ano com um sentimento de dever cumprido, de missão cumprida, mas não encerrada. Esse trabalho precisa continuar, esse trabalho precisa ter continuidade e fortalecimento, porque ela é uma conquista não de uma gestão, mas ela é uma conquista da política cultural e do setor cultural da cidade de Salvador. Mais do que administrar os espaços culturais da Fundação Gregório de Matos, eu entendo que a gerência de equipamentos culturais tem uma função primordial na elaboração de políticas públicas voltadas para esse segmento, que são os espaços culturais, e que abarca os diversos setores, desde as casas de espetáculo, os teatros, os cinemas, aos espaços culturais alternativos e insurgentes, que estão bem espalhados na cidade de Salvador, principalmente nas comunidades periféricas. Então, tem um papel importantíssimo para as políticas, para a implementação das políticas públicas de cultura da cidade. Dez espaços recuperados. Antes, todos estavam acabados. Leis editais onde não existia nada. É isso. É isso que eu me orgulho muito, eu e toda a equipe, de deixarmos como legado, e principalmente uma fundação viva, uma sede nova, funcionando, atuando com equipe maravilhosa. Isso é o mais importante. Triste Bahia. Pequei, senhor. Ó quão dissemerante. Esse espelho, senhor. Estais cristalino. Da vossa piedade do estado. Pobre te vejo a ti. Já se quebrou nas mãos da teoria. Rica te vi eu já, que foi por fim. Tu a minha abundante. Tchau. 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 Tchau.